Amigos, o Sexto Round está começando a terceira edição do Sexto Round Reage, esse quadro novo aqui da casa, e a gente vai acompanhar juntos hoje uma luta daquele que, pra muita gente, é o maior lutador de MMA de todos os tempos, né não, Renato? Pois é, a gente catou uma pérola lá do fundo do baú de Jonathan Dwight Jones, que com apenas 20 aninhos, carinha de bebê, estreava no MMA, meu querido Carrano. Pois é, Renato, a gente tá aí no Full Force Untamed 20, que aconteceu na cidade de Foxborough, em Massachusetts. Pra galera que acompanha esporte, deve reconhecer Foxborough é a cidade onde joga o New England Patriots. O Brad Bernard e o John Jones lutaram justamente lá. O Bernard tem um cartel de 0,2 no MMA, ou seja, ainda não tinha vencido, mas já tinha experiência, e o John Jones tava fazendo a sua estreia. Um detalhe é que o Bernard não bateu peso pra essa luta. Ele ficou com 210 libras, ou seja, quase 2 quilos e pouquinho aí, acima do limite, mas o John Jones acho que não importou muito não, né, Renato? Foi lá de qualquer jeito mesmo. Pois é, pobre Bernard tinha perdido duas, achou que agora ia se dar bem. Na terceira não passa. Agora eu venço de qualquer maneira. Mas o John Jones tava estreando no MMA a totalmente toque de caixa, né? Ele abandonou a faculdade porque ficou sem grana, e a sua namorada na época, que hoje é esposa, tava grávida da sua primeira filha. Então a única forma que ele encontrou de fazer dinheiro rápido foi lutando o MMA. O John Jones, que era um wrestler colegial, foi campeão estadual, muita gente acreditava que ele poderia ser grande coisa, mas interrompeu essa trajetória, e aí a gente sabe o final da história. E Renato, o juiz já tá ali no meio, a gente já vai começar a luta, e curioso notar que o Brad Bernard tá no córner vermelho, ou seja, o matchmaker do nosso digníssimo untamed 20 achou que ele era favorito contra o John Jones, hein? É, o Bernard é um pouquinho fora de forma, né, e com o segundo já vê que a noite dele será longa ou curta, né? E curioso notar que essa foi a última luta do Bernard, o trauma foi tão grande que ele nunca mais voltou pra tentar trabalhar no MMA. Ó, você vê que até a montada do John Jones ele não tinha muita noção do que fazer, mas tem a imposição física, né? A diferença de um cara que era um wrestler de alto nível pra um outro que tá um pouquinho fora de forma, né? Mas aí, ó, Renato, o Brad Bernard se livrou, tá indo pra cima com tudo, mas não deu, parecia, né, que ia ser o momento dele ali, mas acabou não dando muito certo, porque também, acho que muito, que o Brad Bernard tem esse estilo de brigador de bar, né? É, teve um sopro de esperança ali, e agora o John Jones tá fazendo o seu feijão com arroz, né? Pra quem não sabe, o John Jones era um lutador de greco-romana, né, que é uma modalidade do wrestling, que você faz isso aí, né, pegadas da cintura pra cima. Braços, ombro, cintura, range, olha só, arremessou e comemorou, né? É, isso aí é uma semelhança do John Jones, a gente já viu esse estilo dele. Vamos voltar, Carrano, mostra de novo isso aí, pelo amor de Deus. E o John Jones com essa personalidade dele, né, meio cocky, né, meio arrogante, assim, desde sempre. E o Bernard, coitado, não durou muito depois disso. É, foi um suplê com pegada debaixo do braço ali nas axilas, e saiu de cima, né, tá tão dominado. Nossa Senhora, não tem como voltar a lutar depois disso, né? Foi um verdadeiro massacre. Se bobear, ele já caiu semi-nocauteado com suplê, ainda apanhou mais, o John Jones levantou, chutou, deu um tiro de meta na costela do malandro. Olha, arremesso, ó, comemorou, porrada, e o Bernard já não quer mais tá aí, né, já tá em nárnia, o querido. Antes do chute, o Bernard literalmente se jogou no chão e falou, pelo amor de Deus, para essa luta. E ele ainda tomou um chute na costela. Ele já é de barriga pra baixo, espalhando o próprio frango, ainda levou uma canelada pra fazer aquela urina vermelha por uma semana, né, Carrano? É verdade. E o John Jones, assim, nesse ponto, temos que dizer também, a mesma agressividade de sempre e essa personalidade, né? Nesse quadro a gente gosta de olhar as diferenças e semelhanças, acho que deu pra ver que ele tem essa personalidade realmente forte desde o início da carreira e esse estilo muito agressivo. Depois que ele caiu por cima ali, cara, não tinha, assim, não precisava ser o Brad Bernard, podia ser qualquer um, né? Não tem muita esperança por baixo de um cara como o Jonathan Dwight Jones, né, Renato? É, muita gente fala assim, ah, o John Jones não é mais, não se arrisca tanto, não é mais ousado e alegre como era nesse início, no UFC também, quando ele arremessava os outros e tentava golpes diferentes. Mas aí a gente tem que notar o seguinte, né? Hoje tem muito mais coisa na linha, né, valendo, os riscos são muito mais altos, o nível dos adversários é muito mais alto e aí ele era um desconhecido. Hoje todo mundo sabe exatamente com qual pé ele bota na frente, qual mão ele bota atrás, pra onde ele mexe a cabeça. Então ele é um cara extremamente estudado e não é mais fácil pegar os outros desprevenidos. É, e agora o anúncer, o MC Hammer, né, depois do Buffet, vai anunciar a vitória mais fácil da carreira aí, uma das mais fáceis da carreira do John Jones, que também nessa época não tinha tanta grana, então não tinha aquele estilo de vida tresloucado de bater em poste e outras coisitas mais, né, Carrano? É verdade. Já deu uma olhadinha pra ringue girl, né, de repente, né? É esse boné dele aí que ele comprou no camelô, com certeza, e tá, com certeza a comemoração dele vai ser no máximo no McDonald's, no drive-thru, né? Não vai ter festa, essa coisa toda, não. Quem diria, né, Carrano? Botando algum, dez anos depois, o que viraria esse monte? Pois é, Renato, o John Jones lutou mais cinco vezes em três meses depois disso, então ele ficou muito ativo, ganhou todas as lutas, é claro, e isso acabou levando ele pro UFC. Em agosto de 2008, ou seja, três meses depois, praticamente, de estrear no MMA, ele já tava na maior organização do mundo, lutando contra o André Guzmão, e por lá, ele foi o campeão mais jovem da história do Ultimate. Muito bacana, meu querido Carrano, mas vamos embalar aqui essa edição do Sexto Round Reage, que só é possível graças aos membros do Sexto Round, como o Eros Krenit Jr., que virou nosso membro recentemente. Se você quiser participar dos quadros aqui da casa, ter acesso à minha aula de comunicação mensal e concorrer às camisas do Sexto Round, é só clicar no botão azul aqui embaixo, ao lado do Inscreva-se. Fechado? Então, até semana que vem, com mais um Sexto Round Reage, esse quadro que vai ao ar toda sexta-feira, às 9h15 da noite. Tchau, tchau.